Pessoal, é o seguinte, hoje a gente não tem amplificador aqui, a gente vai estar ligando direto na mesa, usando a simulação de gabinete do Big Sky, seja o que Deus quiser. Então tá aí o pessoal aí se preparando. Qual é o Tonko? O Tonko Esse aqui é o timbre ligado direto na mesa, cara. Eu não tenho, vocês sabem que eu não tenho nenhuma simulação de gabinete no pedalboard, então tudo que vocês estão escutando é simulação de caixa que o Big Sky tem, cara, que é uma coisa muito improvisada, mas eu vou dizer pra vocês, é a primeira vez que eu tô usando de verdade, assim, na minha igreja, na minha igreja que eu congrego, e o resultado que saiu aqui, cara, me faz pensar se eu devo trazer de novo os amplificadores pra cá, porque ficou um som bem agradável. Esse aqui é o overdrive de segundo estágio, gente, e ó, o som desse trato vindo bem, as ambiências também estão vindo bem, as modulações, aqui é o primeiro estágio, o primeiro estágio daí. Eu vou tirar um pouco desse reverb aqui. Ficou bem legal, cara, bem bacana mesmo. E vamos ver o que vai resultar aí agora na hora do pulso. E vamos ver o que vai resultar aí agora na hora do pulso. E vamos ver o que vai resultar aí. E vamos ver o que vai resultar aí agora na hora do pulso. E vamos ver o que vai resultar aí agora na hora do pulso. E vamos ver o que vai resultar aí. 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 E vamos ver. 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 Amém. 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 Amém.